Pra você que tá vendo isso aqui agora, já comenta o que que você achou dessa carga, mano. Olha a altura desse negócio, tio. É o JS Mix, porra, mano. Só, só, rapaziada, vídeo novo se iniciando aqui no canal do vídeo, eu lembro meus parceiros. E é o seguinte, rapaziada, se você não é inscrito, já se inscreve. E se você não deixou o like ainda, já deixa o seu like. Porque tá começando mais episódios da nossa série de GTA V Vida Real, meus parceiros. E pra gente tá começando esse vídeozão aqui, já chega comentando aí, mano. Qual cidade você é e quantos anos você tem, mano. Dependendo aí de onde você for, vou tá fixando aí. Vamos fazer o seguinte, primeiro que comentar a cidade e quantos anos tem, eu vou tá fixando aí, demorou? Porque é o seguinte, rapaziada. Hoje aí já se passou uns dois, três dias do último vídeo aí que eu fiz pra vocês. Tô gravando bem depois. Já mandei pintar aqui a carretinha, mano. Já ficou pronta. E hoje, só vai faltar as faixas agora, demorou? Porque hoje vamos pra nossa primeira carrada na bichona, mano. Dá atenção. O que que nós aprontou aqui de caixaria de maçã, mano? Cê tá doido, rapaziada. Olha o tamanho. E o bandeirão do GBN lá atrás? Cê tá doido. Aí ficou alto, hein? Olha isso aqui, rapaziada. Mano, pra você que tá vendo isso aqui agora, já comenta o que que você achou dessa carga, mano. Olha a altura desse negócio, tio. Vamos aí na maciota, porque, mano, tá mais do que nós podia carregar aí, tá ligado? Nós fez essa carguinha aí pra tá gravando esse conteúdo pra vocês, mano. Olha isso daqui, rapaziada. É muito alto demais. Olha onde tá a bandeira, mano. Foi um trampo colocar aquela bandeira ali. Porque, olha isso aqui, olha onde eu tô. Olha o paralama aqui onde tá. Para-choque, paralama. Para-choque, né? Para-choque onde tá aqui. E olha onde eu tô. E olha onde a carga tá, mano. Dá uns 3, 4 de mim aí, rapaziada. Mas é isso, mano. Vamos sair aqui na boa aqui com o 113, mano. Vamos bem de boinha, rapaziada. Porque essa carga tá perigosa, viu? Eu vou falar pra vocês que o bagulho tá cabuloso, mano. Então, vamos saindo daqui carregado, mano. O bicho tá pesado, hein? Quem tá pesado é o homem, rapa. Você tá doido. Tá vendo? Homem na moralzinha. Vamos ver se nós arrumamos uma ceninha top. Rapaziada, pra quem falou é a carretinha do Jaquirana lá. É 3 tampas, que não sei o que. Porque, rapaziada, essa carretinha aqui, mano, foi apenas inspirada, tá ligado? A gente pegou, montou ela aí só, só parecida, só. Peguei uma aqui que já tinha. A gente só meio que tirou o eixo, pá. Ajeitou aí pra gravar um conteúdo pra vocês no rápido, tá ligado? Nem detalhou muito, muito assim. Porque também não dava tempo, precisava meio urgente pra gente tá gravando, demorou? É aí, mano, não saiu exatamente igual, mas tá ligado, rapaziada? A gente tenta trazer sempre o bagulho mais da hora aí pra vocês, mano. Vamos indo aqui agora na boinha, mano. Porque o bagulho carregadinho aí na caixaria de maçã. Vamos tá levando lá pro Ceasa, lá pra cidade, lá. E já não vamos passar em nenhuma PRF. Vamos bem na boa. Só se os caras, mano, tiver de bobeira pela rodovia pra pegar nós, hein, rapa. Porque nós não vamos passar, hein. E ó, será que é de ponta a carretinha do homem? Ave Maria. A bandeirona do GMN. Essa carretinha não vai usar, hein. Vamos usar até perder. Até acontecer alguma coisa com ela aí, não vai usar. Não pode jogar fora assim, não. À toa. Então vamos aí, rapaziada. A hora que nós vender isso aqui também, vai ser, mano. Só daqui nos últimos casos. Vamos aproveitar ela o máximo aí. Fazer conteúdo com ela, mano. E depois aí nós ver o que nós faz. Se nós vende, se nós sorteia, se nós rifa. O que nós apronta por aí, demorou? Vamos aí. Vamos se botar, né. Vamos botar a marcha aí. O lado da cidade. Botar o trem pra chupar a gasolina, rapaziada. Mais uma vez, estamos sozinhos aí, mano. Tá, tá osso. Igual eu falei pra vocês aí. Que eles estão a trampo, tá ligado? Não tô tendo... Não tô tendo horário aí pra gravar junto com a rapaziada. Então tô gravando aí. Mais sozinho pra vocês, demorou? Vamos acelerar aqui. Porque esse camarada aí tá... Tá amarrado ali na estrada. A PF é pra lá, ó. Ainda bem que nós vamos vir pra cá. Vamos bem de boa. Faz tempo que nós não trouxemos um flogueirinho aí, né? Na rodovia pra nós fazer buzina. A hora que nós venhamos com essa carretinha aqui, a molecada vai ficar doida. Ó. Mano, olha a altura disso daqui na rodovia, rapaziada. Não tem um que não chama atenção, mano. Não tem um que não passa e não dá uma buzinada. Não faz alguma coisa. Porque é alto demais, homem. Ave Maria. Chega até a dar uma agonia. Parece que vai passar por cima do cavalinho aqui, mano. Bagulhão da coma. Ó. Passando por cima do cavalo, quase. Dá um pouquinho frear. As caixarias vêm parar aqui no capuz. Você tá doido? Você não falou isso, não. Você não falou que a caixaria tá quase amarrada no teto. A ver, velho do céu, rapaziada. Esses projetos, mano. É só projeto de louco, tá ligado? É coisa de doido. Coisa de doido. Já pintou aqui. Vamos jogar as faixinhas depois. Daquele jeito. Ó, mano. Ficar na melhor qualidade possível. Aquele jeitão top pra vocês, meus parceiros. Porque o bagulho ficou top demais, mano. Eu curti, rapaziada. Até divide opiniões, né. Tem gente que vai curtir demais. Tem gente que vai odiar. Tem gente que não acha nada. O bagulho eu curti. Tipo assim. É um projeto diferente, tá ligado? É. Eu vou ficar usando ela toda hora? Não vou, tá ligado? Mas... É um bagulho pra fazer um convite aí pra vocês. Alguma hora aí. Que é um bagulho diferenciado, né, rapaziada. Uma carretinha aí. Um eixo. Só de ser um eixo é diferenciado. E ainda nessa altura aqui, tá? Então aí vocês já tiram a base já, né. Chegar lá na cidade depois. Vou dar um banho nesse cavalinho já. Que o bicho tá sujo, hein. Já saiu tudo pretinho aí, ó. A ave maria já saiu tudo pretinho do... Do bicho. Ainda vai dar um trato no bichão, rapa. Você tá doido, mano. E a carguinha aqui tá sofrendo pra subir, hein. A subidinha. Andando aqui. Vou ter que ir na maciota, mano. Uma hora que embalar na descida também, filho. Sai da frente que essa... Essa carguinha aqui tá empurrando até... E, mano, a bandeira do GBN. Lá em cima, rapaziada. O bagulho deu um charme, mano. Ficou outra coisa esse caminhão com essa bandeira aí lá em cima, mano. Ó. Viagenzinha curta aí pra vocês, mano. Não vou abusar de ficar indo muito, muito longe com essa carretinha, tá ligado? Porque... Porque é perigoso, mano. Eu acabei de comprar. Não quero perder ela assim de cara, tá ligado? Porque eu tô ligado que se passar na PRF... Os caras não pararem lá, vão vir atrás, tá ligado? E... E parou, é... Já era, rapaziada. Tem nem o que conversar. É só aceitar que vai perder a carreta aí. E marcha. Bora pra próxima montar outra. Porque essa daqui já... Pra tirar, mano. Vai dar um trampo também, hein. Vamos ver aí. Tomara que não, né. Mas caso chegue a perder aí, nós dá um jeito de tirar depois. Mas aí a carretinha aí, mano. Mas tem que ficar um bom tempinho com ela aí. Porque já também não foi barato, né, rapaziada. Essas coisas exclusivas assim, mano. Né... Não é qualquer um que vai... Que sai pagando barato assim, não, mano. Sai vendendo barato, tá ligado? Então... O bagulho que você quer ter, tem que desembolsar um pouquinho. Vamos ver se depois nós jogamos o lambeirinho aí da TR Vitinho, né. Deixar aquela... O padrão de qualidade aí da TR Vitinho. 2.0 aí agora, né. Então... Estamos reformando os caminhões. Estamos trazendo coisa nova. Então é a... É a versão 2.0 agora. Versão atualizada da TR Vitinho aí. Demorou? Vamos fazer uns adesivos em novo. Vamos fazer umas paradinhas aí, hein, rapaz. Vamos ver como começar a mexer o doce aí. Vamos ver se nós contratam um... Um ajudante aí pra nós, tá ligado? Um funcionário. Esse aqui que nós aprontamos aí. Pode crer? Também tô pensando em arrumar um caminhãozinho logo, logo aí pro meu irmão. Soltar ele nos trampos aí. É... Tô pensando em pegar um titãzinho, rapaz. Pra ele. No baú aí. Ver o que ele arruma. Fazer umas mudanças aí, tá ligado? Ver se ele arruma umas mudancinhas pra fazer. Nós soltam na mão dele um baúzinho. Titãzinho, baú. E deixa o bichão ser feliz, mano. Falando isso, eu vou até atrás. Essa semana agora aí. Pra outro, nós já consegui... É... Tá dando esse caminhão pra ele. Pra ele fazer as primeiras viagenzinhas dele. Demorou? Vou botar o bichão pra trabalhar. Tá aí pra cidade aí. Faz um tempinho já que eu não gravo ele também. Mas é isso. Bidiozão aí, ó. Tamo dentro da cidade. Vamos. Dentro da cidade cai um eixo. A bichona nem suja muito, né? Lá em cima, não? Então... Suja mais os pneus. Porque o resto... Se a sujeira chegar nela, fi... Demora, hein? A altura da menina. Você tá doido? Tamo aí. Tamo quase chegando no ceado. Já botar essa carga no chão. Tô com um tempinho mais livre ainda pra ir. Mas, mano... Já que nós conseguimos aproveitar agora... Qualquer coisa, nós já pegamos a carga dali. E já... E já leva de novo. Tá ligado? Vamos ver o que é que mais apronta. Pegar alguma coisinha aí. Nem que se for pra subir com caixaria. Tá ligado? Só ficar as caixas pro... Pro interior lá. Depois descarregado de novo aí. Com maçã, com algum bagulho. Mas vamos ver, rapaziada. Se nós pegar uma carinha de caixaria pra subir de volta... Hoje ainda já dá pra nós tacar a marcha. Demorou? Já acelera o trem lá. Já fica de boa. Daquele jeitão. Só pegar essa... Essa ruinha aqui agora. E nós já chegamos no... No nosso destino. Rápido e ligeiro, rapaziada. Rápido e ligeiro. Se botando. Pesão chega a estar no assoado. Do 113. Tem um rápido que nós tentou vir. Só não tá aguentando muito, né? Que essa carga, igual eu falei pra vocês... Que tá mais do que nós podia carregar nessa um eixo aqui, mano. Tá ligado? Tá mais do que nós podia carregar. Tamo vindo esforçando. Correndo perigo. Mas... Mas tamo daquele jeito, rapaziada. E mano, lembrando, rapaziada. Muita gente comenta... Ah, que não sei o que. Que não podia estar carregando assim. Que não sei o que. Mano, por mais que a gente tenta trazer sempre a realidade aqui nos vídeos. É um jogo, rapaziada. Tá ligado? Não vai mudar nada. Se eu colocar... É... 200 mil toneladas aqui no caminhão. Ele não vai andar mais devagar. Ele não vai andar mais rápido. Não vai mudar nada. Tá ligado? Então, mano. Às vezes se você for comentar um bagulho desse. Procura comentar um bagulho mais construtivo. Tá ligado? Porque a gente pode estar melhorando. Em vez de você tentar ficar criticando aí. Demorou? Então já chegamos, mano. Se é a ZB aqui na nossa direita. Vamos só... Entrar aqui agora. Entrar aqui no Ceaso. Estacionar lá. Esperar a nossa vez. E marcha. Demorou, rapaziada? Mano. Espero muito que vocês tenham gostado desse videozão aí, mano. Vamos trazer essa carguinha de maçã na caixaria aí. Na nossa carretinha 1 eixo. Demorou? Primeira... Minha primeira carga aí. Na carretinha 1 eixo. E já consegui me entregar com sucesso. Vimos na... Na calminha aí. Olha a cor do caminhão, mano. Você tá doido. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse videozão. Tamo juntão. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.